Música Bloco dos Mascarados É o Bobo na Avenida E eu estou aqui com o Dilso Que é um dos fundadores Dilso, você tem vários agradecimentos a fazer Eu quero agradecer A prefeitura Por estar colaborando com a orquestra E agradecer também O presidente Que está aqui, que é o Jalba Fragoso Que sempre tem me dando apoio também Aqui o Fred O pessoal que mora aqui, o Nieta A esposa dele E o menino O Mi também, que tem ajudado a gente também Aqui, eu quero agradecer a todos E a festa é essa aqui Os Mascarados Concentrando aqui Se preparando diretamente Do Galpão Dourado Nesse momento de carnaval Nesse primeiro dia de carnaval, sábado De Zé Pereira E nós estamos aqui conferindo tudo com exclusividade O jg40 graus.com No carnaval 2013 Em Joaquim Gomes No meio dessa folia No meio desse frevo Com os bobos Os Mascarados Este bloco que há 25 anos Vem alegrando Trazendo alegria Aos foliões Joaquim Gomes 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 JG Quarta Graus, Carnaval 2013!